Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a carta da semana e a carta dos aniversariantes da semana. Semana que vai do dia 9 ao dia 15 de setembro de 2018, então se você tem uma pergunta para essa semana, se você precisa saber algo, escolha o seu montinho, escolha o montinho de número 1, o montinho de número 2 ou o montinho de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, faça sua pergunta com calma, direcione a sua pergunta a cada montinho que você deseja, e escolha o montinho de número 1, o montinho de número 2 ou o montinho de número 3, ok? Então vamos começar por quem escolheu o montinho de número 1. Para quem escolheu o montinho de número 1, fala sobre mudanças, vai ter mudanças, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você perguntou, precisa ter mudanças, talvez uma mudança de direção, uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança no relacionamento de vocês, uma mudança no trabalho de vocês, uma mudança de casa, uma mudança de carro, tudo está favorecido, mas tem que ter a ver mudanças, tá? Nem sempre as mudanças são rápidas, às vezes as mudanças podem demorar um pouco mais, então são mudanças boas que estão para vir aí para vocês, mas às vezes são um pouco lentas, então nem tudo que você perguntou vai ser esta semana, às vezes você vai ter que esperar um pouco mais, mas você vai ter que fazer mudanças maiores, mudanças um pouco mais demoradas para que você consiga exatamente aquilo que você quer, aquilo que você perguntou, mas as mudanças são necessárias e as mudanças são para o bem, então aproveite, se não for nesta semana, em breve virá o que você perguntou, ok? Então agora vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Para quem escolheu o montinho de número 2, fala sobre boa sorte, é uma semana de sorte, então aquilo que você perguntou para esta semana, conte com a ajuda da sorte, tá? Pode ter alguns bloqueios também, mas a sorte está favorável, conte com a sorte, confie na sorte, se apegue à sorte para conseguir aquilo que você deseja, responde com um sim, vocês vão ter o que vocês querem, o que vocês perguntaram, mas conte com a sorte, tá? Principalmente com a sorte divina, peça para a espiritualidade, peça para Deus, para os anjos, para os santos, para o que vocês acreditam, trazer essa sorte para a vida de vocês e com essa sorte vocês vão conseguir exatamente aquilo que vocês querem. Mas para quem escolheu o montinho de número 2, é uma semana de extrema boa sorte para vocês, então aproveitem que dará tudo certo, ok? E agora vamos para quem escolheu o montinho de número 3. Para quem escolheu o montinho de número 3, fala sobre parcerias, dará certo o que você perguntou através de parcerias. Então se você perguntou sobre emprego, busca uma parceria, se você perguntou sobre relacionamento, esse relacionamento vem para você, se você perguntou sobre amizade, essa amizade vai ser feita, né? Essa amizade vai ter uma ligação, vocês vão contar aí com a ajuda de alguém, vocês vão contar com uma parceria na vida de vocês. Então tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, conte com as parcerias na vida de vocês para que vocês obtenham, tá? É uma semana boa para fechar contratos, para fechar parcerias, para arrumar trabalho, para arrumar aí um amor, conseguir um amor na vida de vocês, ok? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos à carta dos aniversariantes da semana. Então agora vamos para a carta dos aniversariantes da semana, quem faz aniversário do dia 9 ao dia 15 de setembro. Então parabéns, feliz aniversário, vamos ver como que vai ser o ano de vocês, o ano que se inicia nesse aniversário e vai até o próximo aniversário, ok? Então vamos começar com o amor, como será o amor para os aniversariantes do dia 9 ao dia 15 de setembro? Então vamos ver o amor para vocês, o passado, o passado, fim do sofrimento com algo do passado, o passado de vocês foi o que pode ter sido, né? Um passado um pouco mais turbulento, um passado um pouco mais difícil, mas vem o fim do sofrimento, vem a vitória, vem felicidade nesse ano que se inicia para vocês, aniversariantes. Então vai ser um ano de repleta felicidade no amor, de fim do sofrimento. Então quem estava sofrendo por causa de amor, quem teve um sofrimento por algo do passado, vocês ainda estavam um pouco presos ao passado, querendo retornar para o passado ou para aquele relacionamento do passado, vai chegar a vitória na vida de vocês, vai chegar o fim, o sofrimento amoroso de vocês e vocês vão ter muita felicidade nesse ano. Então um ano repleto de felicidade no amor para vocês, de fim do sofrimento, de vitória, de conseguir um amor novo, quem está em um relacionamento para seguir em frente, para ter aí o seu amor renovado, um ano de felicidade para vocês, um ano muito bom para vocês no amor. Então aproveitem que quem está sofrendo ainda por causa de um antigo relacionamento, um antigo amor, vai ter o fim desse sofrimento, vocês vão ter a vitória e vocês vão ter felicidade nesse ano, ok? aniversariante, então aproveitem. Agora vamos para trabalho e dinheiro, como será o trabalho e dinheiro para os aniversariantes, dia 9 ou dia 15 de setembro? Vamos ver, vem notícias para vocês, notícias, notícias para os homens ou vinda de homens de parcerias de trabalho, tá? Então para vocês aniversariantes, vem notícias, essas notícias podem vir principalmente para os homens, tá? Vem notícias de parceria para vocês, então vocês podem firmar uma sociedade, ter parcerias, assinar contratos, tá? Para as mulheres também pode vir esse contrato, essa parceria através de um homem, através de uma figura masculina que pode vir trazendo essas notícias para vocês. Então é um período bom, é um ano bom, é um ano que tem parcerias, que tem contratos, que tem novas possibilidades, novos contratos sendo fechados, novas parcerias, novos rumos, novas alianças sendo formadas no trabalho para vocês, vindo boas notícias, vindo boas novas, tá? Através de homens e para os homens também, tá? Então principalmente para os homens ou para as mulheres vindas através de um homem. Um homem pode trazer essas notícias, pode trazer esses contratos para a vida de vocês. Então aproveitem aniversariantes que vai ser um ano muito bom, ok? E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os aniversariantes do dia 9 ou dia 15 de setembro? Vamos ver um conselho das cartas. Vem estabilidade para vocês, vem segurança para vocês. É um ano de justiça também para vocês, é um ano muito bom. Cuidado só com a falta de comunicação e quis virar mais uma carta aqui, ó. Cuidado com a falta de comunicação e com pessoas roubando a energia de vocês, roubando os sonhos de vocês, roubando os projetos de vocês, tá? É um ano bom, é um ano de estabilidade, é um ano de segurança, é um ano de bons frutos para vocês, é um ano de justiça, tá? Mas cuidado com a falta de comunicação e cuidado com as pessoas. Talvez vocês estejam ainda um pouco presos de uma energia não muito boa. Então transmute essa energia, não conte seus sonhos, não conte seus projetos, não conte seus planos de vida para as pessoas para que ninguém coloque essa energia ruim. Então procure guardar um pouco mais de segredos sobre a sua vida, tenha um pouco mais aí de segredos sobre as suas finanças, sobre o seu amor, sobre a sua vida pessoal, para que ninguém coloque essa energia. E sempre que possível faça algo para transmutar essas energias ruins, para trazer energias boas e boa sorte para a vida de vocês. Ok, aniversariantes? Então era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.